Olá galera, hoje é dia 27 de março de 2015, são 8 e 5 da manhã, estamos aqui em Guaratinguetá, na fábrica da AGC, fazer um carregamento, fábrica de vidro, depois daqui vamos para Tocantins, Palmas. Quero fazer esse vídeo aqui, fazer um agradecimento aí aos amigos, mandar um salve para eles aí, o Fábio Santos Meira, o Hélder Teixeira de Souza e o Sérgio Candelária dos Santos, são tudo dos Santos né, um grande abraço aí meus amigos, um salve aí vocês sabem porque o pessoal está ajudando aí. É, colaborando aí com a gente na comunidade, no Youtube, e eu desejo a vocês um excelente dia, um excelente sexta-feira, e que Deus ajude vocês, e se tiver alguma opinião, alguma coisa que vocês queiram que eu puder ajudar, pode falar que eu ajudo. O que vocês estão fazendo não tem preço, se a galera aí está ajudando aí nas despesas aí da internet, nas despesas de estrada aí, eu agradeço muito aí, o intuito não é lucrar nada com isso, é apenas é... Para a gente poder postar mais vídeos, fazer mais tutoriais, ensinar e tudo isso, eu agradeço. Galera, um bom dia, boa sexta-feira para vocês, vamos dar uma ajeitada na casa aqui né, o barraco está desajeitado aí ó, vocês podem ver, nem arrumei a cama ainda. Vou dar uma ajeitada no barraco aí, depois passar um arzinho, arrumar, depois vamos entrar aí para carregar, vai entrar na portaria e entrar para carregar aí. Beleza galera, um bom dia, agradeço a todo mundo, pessoal do Youtube, quero agradecer a todo mundo que está participando, está comunicando, está dando um gostei aí nos vídeos, está comentando, está compartilhando os vídeos, está ótimo. Estão super feliz com vocês, um abraço para todo mundo aí, o pessoal lá de Serra Negra, o pessoal da Paraíba, o pessoal lá do Japão, de Portugal, tem muita gente no Portugal que me assiste, o pessoal do Japão, o pessoal do Canadá, o pessoal dos Estados Unidos, todo mundo está vendo aí, onde eu estava vendo o analista aqui no Youtube aí ó, tem altas porcentagens de vídeo meu assistido lá no Canadá, no Japão, no Portugal, na França, os motoristas que são daqui, e a gente está aí mostrando como é que está o nosso paizão, nosso paizão para a galera aí, é japonizada aí, beleza hein, um abraço aí para todo mundo aí, segundo lugar, primeiro lugar mais visto, Brasil, segundo lugar lá no Japão, Pense, qualquer dia eu trabalhar nesse Japão aí, meu sonho é conhecer aquele Monte Fuji lá, sabe, tirar umas fotos lá, valeu galera do Japão, Portugal, Canadá, França, lá de Cabraçada, na Paraíba, pessoal do Lagoa Seca, também um abraço, pessoal de Botucatu, Barretos, Apiúna, pessoal de Balneário Camboriú, Florianópolis, pessoal de Blumenau, pessoal do interior do Paraná, Londrina, Cascavel, Moarama, pessoal lá de Franca, Americana, Siqueira Campo, pessoal do Brasil inteiro, vou lembrando um pouco os nomes aí, mas, galera, não posso, infelizmente, pessoal, esse aí é o pessoal do Youtube, não tem como dar salve para todo mundo, é muita gente, todo dia aparece aí uns 800, 900 pessoas pedindo para dar salve, manda um salve para mim, manda um salve para mim, eu esqueço, é muita gente, estou fazendo especial salve aí para o Fábio Santos Meira, para o Hélder Teixeira de Souza, para o Sérgio Candelário de Santos, que eu não consegui achar eles, não sei quem que é, são pessoas anônimas aí que me ajudaram, não achei eles no Facebook, não achei nada, mas, um grande abraço, valeu, galera, um bom dia para todo mundo, uma ótima sexta-feira aí para todo mundo, olha a carreta de carregar vidro aí, beleza, galera, espero que vocês estejam gostando do vídeo aí, quando quiser dar alguma ideia, que eu estiver dentro da medida do possível, vou fazendo os vídeos aí, tá bom, um abraço, tudo de bom, bom dia, peraí que eu vou espirrar, ave maria, cadê meu pano aí, já estava me cuspindo todo para falar, isso aí, quase um pulmão para fora, deixa eu catar meu pulmão aqui, tchau, galera,